Bom dia, página 37, livro positivo, por favor. Nós estamos na questão 5, página 37, livro positivo. Nossa aula vai começar às 10h30. Por favor, quem tiver com o apelido, o nome de pai ou mãe, colocar o nome e a turma para que possa ser dedicado na hora da chamada, ok? Ok? Página 37, livro positivo, ok? 3, 7. Página 37, livro positivo. Por nada. Nós estamos na questão 5 da página 37. Nós já fizemos a página 36, questão 1 e 2. Página 37, questão 3 e 4. A aula de vocês começa exatamente às 10h30. Estou esperando mais colegas rearem pedidos. Bom dia. Página 37, livro positivo, por favor. Bom dia. Bom dia. Estou aguardando os colegas de vocês enviarem mais pedidos para poderem estar entrando na aula. Estamos ainda na hora do intervalo. O intervalo termina às 10h30. Faltam dois minutos. O intervalo está terminando, tá? Então, estou aguardando os colegas enviarem as solicitações. Já vão dando uma olhadinha aí nas questões. Bom dia. Página 37, livro positivo. Questão 5, hoje nós vamos estar fazendo 5, 6, 7, 8 e 9. Nós vamos estar fazendo hoje. Então, página 37, livro positivo. Estou fazendo essa atividade de estala junto com vocês. Nós estamos fazendo junto. Estamos respondendo junto. Essas aulas, como eu falei para vocês, estão sendo gravadas. Serão disponibilizadas. Bom dia. Página 37 do livro de vocês. Livro positivo. Bom dia. Página 37, livro positivo. Estou aguardando mais colegas solicitarem a entrada em sala para iniciarmos a nossa aula, que começa às 10h30. Bom dia a todos que entraram. Página 37, livro positivo. Página 37, livro positivo. Página 37, livro positivo. Página 37, livro positivo. Não esqueça, não esqueça, não esqueça, não esqueça, se tiver com o nome do pai, da mãe ou apelido, favor, colocar o nome e a turma, para que eu possa identificar na hora da chamada. Bom dia. Página 37, livro positivo. Página 37, nós paramos na questão 5, hoje nós vamos estar respondendo da 5 a 9. Página 37, livro positivo. Bom dia. Bom dia, página 37, livro positivo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, página 37, livro positivo, ok? Estou aguardando mais colegas enviarem solicitação para começarmos a aula. Bom dia. Bom dia. Bom dia, página 37, livro positivo. Página 37, livro positivo. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, queridos. Página 37, livro positivo. Por favor, quem tiver com o nome do pai ou da mãe ou algum apelido, colocar o nome e a turma, para que eu possa identificar na hora da chamada, tá bom? Bom dia, bom dia. Pagou, desligar o microfone, senão vou ter que remover o aluno que estiver brincando no chat da sala, tá bom? Então, por favor, desligar o microfone. Bom dia, mãe. Ótimo. Então, quem tiver com o nome da mãe ou do pai ou o apelido, por favor, colocar o nome. Bom dia, página 37, livro positivo. Só um lembrete. As aulas estão sendo gravadas, tá ok? Então, qualquer disciplina será verificada posteriormente pela coordenação, tá bom? Então, página 37, livro positivo. Página 37, livro positivo. Estou aguardando mais colegas de vocês entrarem para que possamos dar início à nossa aula. Estamos fazendo atividades juntas, nós já fizemos atividade 1 e 2 da página 36, já fizemos a atividade 3 e 4 da página 37. Hoje, vamos dar início à atividade 5. Bom dia. Quem estiver entrando com o apelido, nome de pai ou mãe, favor se identificar com o nome e a turma, tá? Para que eu possa estar colocando aí a chamada. Quem está com o próprio nome, tá? Não precisa. No caso, eu sei quem são vocês, mas quem está com o nome diferente, por favor, colocar. Por quê? Pessoal, é outro recado. Assim que começarmos a aula, vamos deixar um pouco o chat de lá, tá bom? E vamos frisar nas explicações aqui da aula, ok? Saudades de vocês também, tá bom, meus amigos? Então, vamos começar aí. A página 37, eu ainda não abri o slide. Bom dia, professor. Bom dia. Eu ainda não abri o slide, que eu estou aguardando mais alunos que entrarem, tá bom? Gente, vamos tentar, tá? Deixar o microfone e a câmera de vocês desligados, principalmente na hora da explicação, para que todo mundo possa entender direitinho, tá bom? Na verdade, eu estou fazendo as questões junto com vocês, né? Essas questões de sala, da página 37, eu estou fazendo junto com vocês. Nós começamos a fazer a 36, fizemos um pedaço da 37, tá bom? E vamos continuar fazendo agora, ok? Então, vamos no slide, vamos estar entrando no slide. Caso algum aluno solicite entrar na sala, eu vou interromper imediatamente o slide, e nós vamos estar voltando para receber o colega de vocês em sala. Acredito que hoje todos conseguiram entrar mais calmamente. Então, vamos lá, vamos para o slide. A questão 5, tá? Nós vamos começar aí a fazer. Bom dia. Página 37, Livro Positivo, ok? Página 37 do Livro Positivo. Vamos lá, vamos para o slide. Na página 37 aí, eu inclusive marquei para vocês o que está se pedindo, fala assim, a geração de energia é um fator importante ao desenvolvimento. Porém, é necessário pensar nas questões ambientais. Nos últimos anos, estão crescendo os investimentos em energias renováveis no Brasil. Contudo, mesmo as fontes consideradas renováveis, apresentam alguns problemas ou impactos para os ambientes. Sobre as fontes de energia, se eu falo, marquei E para as informações relacionadas à energia eólica, S para as relacionadas à energia solar e H para as relacionadas à energia hidrelétrica. Prestem atenção, porque muitas vezes, aí as iniciais é de eólica, S de solar e H de hidrelétrica. Eu estou voltando para a sala agora porque está tendo solicitação de entrada em sala, tá, gente? Bom dia, por favor, colocar página 37 do livro e colocar o nome e a turma, por favor, para que eu possa identificar na hora da chamada o aluno que acabou de entrar, ok? Se não tiver, se tiver apelido, enfim, nome de pai ou da mãe, por favor, identificado. Mesmo porque alunos não identificados, muitas vezes, a gente tem que remover da sala, tá bom, gente? Então, não deixem isso identificar. Gente, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, vamos continuar no exame. Esse era o pedido. Muitas vezes, tem esse tipo de questões aí na prova, muitas vezes, tem esse tipo de questões na prova, e vocês ficam um pouco perdidos, ficam, ah, mas tem muita letra para colocar, se fosse certo ou errado, seria mais fácil? Sim, mas às vezes, o próprio livro até trouxe isso aí, então, por isso que eu coloquei até essa carinha de medo, meu Deus, tem que colocar ela, então, é inicial de eólica, S de solar, e H para as relacionadas a energia hidrelétrica. Então, vamos para o próximo slide. A primeira aí, você tem que entender o que é cada uma dessas energias. A primeira, eu tenho energia solar. É uma energia alternativa, renovável e sustentável, que utiliza como fonte de luz e o calor do som, que são aproveitadas e utilizadas por diferentes tecnologias, com aquecimento solar. Então, aí, vocês estão vendo, na última aula, eu cheguei a mostrar isso aqui para alguns, né, cheguei nessa parte, que eu só estou reforçando, mesmo porque a gente não corrigiu. Então, aí, a gente tem aí as placas, né, onde as placas fotovoltaicas, que vai receber essa energia, vai fazer todo o processo aí, para gerar essa energia, transmitir ali, né, para o fonte, e o fonte está voltando. Então, vou voltar novamente na sala, nós temos, estamos aí com solicitação para entrar em sala, ok? Bom dia, página 37, livro de vocês, nós já estamos no slide, tá bom? Vou estar voltando agora para o slide, nós estamos falando um pouquinho sobre energia solar, a questão 5 aí, energia solar, ok? Então, nós estamos voltando para a energia solar. Então, aí, é essa questão da energia solar. Então, vamos para o próximo exame. Além disso, eu tenho a chamada energia eólica, né, é a transformação da energia do vento e energia útil, tal como na utilização de aerogeradores para produzir eletricidade. Então, aí, está explicando o que é, né, esses aerogeradores, enfim, capitam a energia do vento, do transformo em eletricidade. São instalados em locais com ventos constantes. Então, eu vou precisar em locais que sempre estejam com muita força do vento, como, por exemplo, as áreas litorâneas, como eu falei para vocês na última aula. Muitas vezes, quando estão viajando, seja de praia, ou mesmo em tempo, quando está em locais, alguns locais litoral brasileiros, vocês possam estar vendo aí esses grandes cataventos, né, que vão girando aí e trazendo essa energia e formando aí todo esse processo de energia. Então, como vocês podem ver aí, o primeiro eu tenho a força do vento, né, o número 1, que gira as três pás que proporcionam um rodor, enfim, vai formando ali, vai movimentando, motor, desculpa. Depois a 2, dentro da turbina, há um multiplicador de velocidade, depois a 3, a eletricidade é enviada por cá. E assim, transmitida, né, como está falando ali em cima, isso tudo mostra que a energia eólica poderia suprir necessidade energética do mundo com folga, só que para isso eu tenho que ter, principalmente, se na solar eu tenho que ter o sol, principalmente, né, o calor ali, embora em alguns dias poderia se alternar, mas tem que ter o sol, na eólica eu tenho que ter aí a força do centro. Então, vamos para o próximo exato. Energia hidrelétrica, eu também cheguei a mostrar para vocês, quem estava em sinal, é aquela obtida pela força das águas, né, então eu vou ter aí, eu vou ter a represa, eu vou represar ali o reservatório, a barragem, represando, depois eu vou ter aí, né, esse verdedor, ou seja, por onde essa água vai passar, e aí vai lá, junto com as curvinas, vai gerar, fazer a velocidade da água, girar, até passar aí essa energia, né, para a usina e essa da usina vai para o ponto aí final de transmissão. Então, são esses três tipos de energia, uma eu vou precisar do sol, a outra o vento e a outra a água. Então, através desses três tipos de energia, né, eu vou analisar as questões seguintes. Então, vamos lá, próxima etapa. Essa daqui fala o seguinte, sua obtenção depende de condições associadas à nebulosidade. Locais onde costuma haver muitas nuvens ou o tempo é muito nublado, não são favoráveis a esse tipo de energia. Eu vou voltar para a sala e vocês vão colocar aí para mim se é a letra S, se é a letra E ou se é a letra H. Ok? Estou verificando, não vamos abrir o chat, eu só vou continuar verificando aqui, mas eu estou vendo pelo chat que vocês estão colocando. Ok? A maior parte colocou a letra S. No final, a gente vai discutir se vocês acertaram ou não. Ok? Já vi que a maior parte de vocês colocaram aí letra S, ninguém colocou diferente. Ok? Então, vamos voltar lá para o slide. Já vi que a maioria colocou letra S. Ok? Ok. Então, vocês bonificaram a nebulosidade e falaram que não é favorável. Então, vamos para a próxima. Aí, na página 35, para quem tivesse alguma dúvida, está falando o seguinte. A geração de energia é inconstante, pois depende da frequência e da intensidade dos ventos. Aí, no caso, a eólica pode interferir na migração de pássaros. Energia eólica, aí eu já quis fazer uma introdução, né, apresenta restrições, já que muitas áreas não reúnem condições para o seu uso, com a velocidade mínima do vento. Depois, eu coloquei, no que se refere ao impacto ambiental, a aves migratórias atingidas pelos aerogeradores também são uma preocupação. Vou voltar para a sala, porque tem um reche solicitando a entrada, tá, gente? Bom dia, favor, vou colocar aí o nome, tá? Vou colocar aí o nome a turma, quem entrou, se tiver com apelido, nome de pai ou mãe. Então, eu já vi que vocês colocaram a E, eu ainda não li a questão, mas vocês já colocaram a E. Vou voltar lá para o slide. Eu já vi que vocês colocaram as respostas. Tô gostando da participação. Parabéns, todo mundo participando. Vamos para o próximo slide. No Brasil é produzido em diferentes estados, mas consenta principalmente nos da região nordeste. Eu pulei, né, gente, ali, enfim, na verdade, se eu voltar o slide com uma coisa aqui, tá? Era essa a primeira pergunta, a geração de energia é inconstante, pois depende da frequência e da intensidade dos ventos, pode interferir na migração de pássaros. Era essa daí, e aí eu coloquei aqui na página 35, tinha isso daí, e aí vocês me deram a resposta. Agora nós vamos para a terceira, agora sim. No Brasil é produzido em diferentes estados, mas se consenta principalmente nos da região nordeste. Então, na página 35 também fala, em alguns projetos desenvolvidos em território nacional, principalmente estados da região nordeste, como Ceará, Rio Grande do Norte, além de Rio Grande do Sul, para aumento da produção eólica. Então, acho que ficou fácil. Qual era a letra, né? Eu sei que estão respondendo no chat, eu sei que a maioria está colocando a letra E, estão acertando, tá bom? A maioria está colocando a letra E, estão acertando também essa questão. Eu acho que está fácil. Gente, então nunca esqueçam, as questões aí que estão no livro de vocês, tá bom? Procurem a resposta sempre, vão ler, vocês viram que eu estou colocando as páginas, indicando as páginas onde estão as respostas, aí fica um pouco mais fácil, né? Mas muitas vezes você tem que fazer a questão em casa, é dever de casa, então procurem, pesquise, vejam o que, qual é o tema que está sendo tratado, aí no caso são energias, né? Solar, eólica, hidroelétrica, então não esqueçam, está sempre procurando. Agora vamos para a próxima. A próxima aí fala, as regiões sudeste e sul concentram a maior parte das usinas desse tipo de energia. E alguns projetos de construção na região norte do país causaram muitas polêmicas. Primeiro, eu teria que lá na página 35 a gente ter um mapa. Vocês viram que eu circulei aí duas regiões brasileiras, né? De vermelho. eu circulei a região sudeste e a região sul, né? Que é exatamente o que está falando. E tem um texto que fala assim, quase das 62% da energia produzida no Brasil provém de hidroelétrica. Já fala isso. Por isso, a construção dessas novas usinas normalmente é cercada de polêmicos, como no caso do Belo Monte. Por quê? Por causa da inondação e desses impactos que causam. Então, aí a última seria H. E aí eu estou vendo que tem gente que coloca aí no chat a letra aí H. Então, essa daí seria H. E que a maioria acertou, né? Então, parabéns. A maioria de vocês estão acertando as respostas, seguindo sinal de que vocês estão prestando aí atenção na explicação. É isso que eu quero. Prestem atenção na explicação, esqueça um pouco o chat. chat só na hora de estar respondendo aqui as questões, porque senão vocês se perdem na própria explicação, tá bom, gente? Não esqueçam. Então, acho que todo mundo conseguiu responder. Vamos lá, para o próximo slide. Então, essa era a resposta. S, E, E, H. Ok? Então, seria essa aí a resposta para a questão de vocês. Então, vamos lá, continuando. Vamos, para a próxima. A próxima falava assim, quais as três fontes de energia elétrica mais utilizadas no Brasil? Eu tinha um gráfico também aí no livro de vocês que demonstram as energias que tem aqui, gás natural, hidráulica, derivada do petróleo, carvão, nuclear, biomassa, eólica e ouro. Então, dentro dessas fontes de energia, a gente via que com 69,9% eu tenho hidráulica, né? Com 13,7% eu tenho o gás natural e com 8,2% eu tenho a minha biomassa. Dentro dessa biomassa, quem está aí, gente? A cana de açúcar, né? Representando o etanol. Agora, eu vou voltar para a sala. Vou entrar rapidinho aqui para ver se tem mais alguma outra pergunta. além da resposta de vocês aí ainda. Gente, nós já estamos aí, bom dia, nós já estamos aí na letra, número 6, tá? Nós já estamos no número 6. Só lembrando que vocês ainda estão respondendo as questões passadas e nós estamos aí na número 6, tá bom? Então, eu quero a resposta aí da 6. Quais são essas energias? Lembrando que esse gráfico está na página 35 do livro de vocês, ok? Pessoal, é o seguinte, o sétimo ano, principalmente alunos que ficam escrevendo demais no chat, coisas necessárias, como eu falei, as aulas de vocês estão sendo gravadas e serão analisadas posteriormente pela coordenação. Então, eu peço que só escrevam no chat quando for necessário, tá? Vocês escrevem muito no chat, às vezes tem colega de vocês que querem fazer perguntas, não conseguem, quer dar resposta, não conseguem. Eu vejo que tem aluno, o Murilo, por exemplo, é um aluno que está escrevendo a mesma resposta mais de 30 vezes aí, Murilo. Então, não tem necessidade, o Guilherme, então, assim, vocês estão sendo analisados, eu vou depois estar mandando para a coordenação, tá bom? A aula gravada, depois eu vou também fornecer a vocês para a coordenação verificar a questão de comportamento de vocês em sala, tá bom? Então, só para falar, nós estamos na 6 e a 6 são 3 tipos que eu quero, tá bom? Isso, já dei, da aula, que dá as naturais, ok? Gente, só para lembrar, a pergunta fala assim, quais as três fontes de energia elétrica mais utilizadas, tá bom? É isso que a pergunta fala. É só uma coisa, agora que vocês acalmaram um pouquinho, Sétimo Ano, mais uma vez, eu vou falar e vou pedir para vocês, não usem o chat, se não for, para fazer coisas relativas à aula, tá bom? A resposta, só precisa escrever uma única vez, não precisa responder 10 vezes a mesma coisa, mesmo porque eu vejo aqui, eu posso não ler igual a aula, mas eu vejo, tá bom? A respostinha de vocês, eu sei se vocês estão entendendo, se vocês não estão, tá? Como eu falei, todas essas aulas são gravadas e são encaminhadas para coordenação, tá bom? Então, às vezes tem um colega que vai fazer uma pergunta e não consegue, porque fica conversando no chat coisas que não precisa, então, resposta de cada aluno uma única vez, tá bom? Vamos combinar assim, cada aluno vai dar resposta uma única vez, beleza? Tá? Para não ficar o chat muito tumultuado que acaba travando também a nossa sala. Então, ok, então vamos lá, vamos voltar, porque parece que tem algum que não entendeu, a maioria que eu vi a resposta está certinho, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, é, para os que não entenderam, ele pede aqui três fontes de energia elétrica. Lá na página 35, ele pede, três fontes de energia elétrica. Então, aqui, geração de energia elétrica por fonte do Brasil em 2006. Então, aqui eu tenho 61,9, que é a maior parte que vai ser hidráulica, 13,7, que é o gás, e 8,2, tá bom? Aqui, ó, que é a biomassa. Então, essas são as três mais utilizadas. Eu vou voltar lá para a sala, está tendo solicitação, parece que estava tendo, enfim, feito o barulho, mas eu acho que retirou, de alguém querendo entrar na sala. Então, vamos voltar lá para o slide, tá bom? Se houver solicitação, saiu de novo. Então, assim, aí está a resposta, né, que são essas três. Então, vamos passar para o próximo slide, aí está a resposta. o gás natural, como vocês puderam ver aí, com 60 e alguma coisa, as hidrelétricas e a biomassa, tá bom? O gás natural com 61,9, desculpa, gente, o gás natural, não, hidráulica com 61,9, o gás natural com 13,7 e a biomassa com 8,2. A biomassa, ela aí, a gente pode comprar como biomassa a questão da cana-de-açúcar, que é aí utilizada, né, para fazer lá o etanol, aquele álcool que movimenta o carro. Então, aqui no Brasil, a gente utiliza a cana-de-açúcar. Lá nos Estados Unidos, a gente utiliza um bíblio, né, uma biomassa aí para fazer isso. Aqui no Brasil, a cana-de-açúcar. Tá? Espero que todos aí tenham entendido, que eu vou voltar para a sala para ver se tem alguma dúvida. Então, é igual eu falo, eu deixo o chat para escrever dúvidas, tá? Então, não vi nenhuma dúvida aqui. Se alguém tiver agora, pode escrever no chat que eu estou aqui esperando. Caso contrário, a gente vai continuar. Bom, então, obrigado pela colaboração, pararam aí mais de escrever no chat, tá bom? Essas produções mais utilizadas são tudo de válido de petróleo? Não. Na verdade, né, a gente tem ali o quê? Quais nós temos? O gás natural, sim, né, o gás natural, na verdade, não é derivado de um petróleo, mas é um combustível fóssil, né, não é derivado do petróleo. a hidrelétrica vem da onde? Da água e a biomassa, no caso, a cana-de-açúcar, então, não são derivados do petróleo, né? Nós vamos ter aí petróleo que vai tirar energia através, por exemplo, da gasolina, do óleo diesel, tá, Murilo? Agora, esses três aí, não, tá? O gás natural, um combustível fóssil, mas não é derivado do petróleo, só um combustível fóssil. Beleza? Então, tá bom, gente, então a gente vai estar voltando para o Slash, tá bom? Todo mundo prestando atenção aqui na aula. Vamos para a próxima. A maior parte da eletricidade gerada no Brasil provém de fontes renováveis. Então, a primeira coisa, o que é uma fonte renovável? É aquela que se renova, né? Então, exemplo de fontes renováveis, eólica, solar, hidráulica, né? Da água. E você vai ter que justificar a sua resposta. Por enquanto, não precisa correr para escrever todo mundo no chat ao mesmo tempo. Vamos para o próximo slide para analisar. Então, lá na página 35, fala o seguinte, quase 62% da energia produzida no Brasil provém da hidrelétrica que usa uma fonte renovável a. Então, se a resposta é sim, eu tenho que escrever sim e tenho que completar com isso aí. Então, o que eu quero que vocês façam primeiro? Vai lá na página 35 do livro de vocês e marque da mesma forma que eu marquei aqui no texto. Então, vocês vão lá, vou marcar ou com marca texto ou com lá. Jamais a caneta, porque a caneta pode passar em cima das palavras e riscar. Então, jamais com caneta. Então, vão lá, coloca direitinho, risca direitinho, quase 62% até água. Por quê? Para na hora de vocês estudarem para a prova, está tudo marcadinho direitinho, está o passo a passo direitinho, por isso que eu estou deixando uns minutinhos aí, para que vocês possam marcar. Tá bom? Então, eu acho que essa daí está fácil, para vocês, não está difícil, para que vocês possam responder. Vou estar voltando agora na sala, eu sempre vou voltar na sala, na hora que eu voltar e sim vocês podem escrever a pergunta, tá bom? Na hora que eu volto, agora eu espero um minutinho, caso tenha alguma pergunta, para fazer ou queira colocar aí a resposta que vocês escreveram, pode colocar. É para marcar aquela página 35 que eu abri lá, a questão das hidrelétricas, para marcar a página 35, tá bom, gente? Estou tentando falar o mais devagar possível para que vocês possam entender. Não, nada. Então, eu estou tentando falar o mais devagar possível para que vocês possam entender. Sim, porque as maiores produções de energia do Brasil são de fontes renováveis, isso, no caso, fontes renováveis. Gente, mais uma vez eu vou pedir para vocês, usem o chat somente para comentar sobre as questões que estamos trabalhando, tá? Tá bom? Eu sei que tem colegas que às vezes têm dúvida de qual é a página, o que hora que termina a aula, o que hora começa a outra aula, mas aí vamos, a página, tudo bem, a gente sempre está respondendo aqui, mas o negócio que acaba a aula começa, a gente deixa um pouquinho para o final da aula aqui para vocês estarem prestando atenção 100% em mim, tá bom? Então, vamos lá, vamos voltar lá para o slide, então, para ver a resposta, eu vi que teve alguém que escreveu, tá certinho. vou voltar mostrar aqui o livro só para quem vocês vão marcar aqui, página 35, estão vendo? Quase 62% da energia produzida no Brasil provém de hidrelétricas que usam fontes renováveis à água, então marque isso aí na página 35 todo mundo, tá? E depois volta lá na questão número 7, tá bom? E agora a gente vai passar o slide e aí tá a resposta? Ficou alguma coisa aqui em cima da resposta? Eu não sei o que foi, deixa eu diminuir aqui, não tem jeito, gente, enfim, eu vou ler para vocês, tá bom? A resposta, depois eu vou tirar quando eu enviar o slide para vocês, eu tiro. Eu não tinha visto que ficou isso aí? Então a resposta seria sim, sim, a hidrelétrica gera mais de 60% ou 62% igual estava na parte de energia produzida no Brasil sendo essa fonte considerada renovável. Então eu vou voltar o slide, então é a resposta que vocês colocam em sim e escrevam isso aí que eu marquei, tá bom? Então eu vou deixar aí um pouquinho, vocês colocam em sim, quem não respondeu, e coloquem isso aí que eu marquei porque ficou aquele quadradinho ali em cima da resposta, então coloca sim, quase 62%, ou ao invés de quase 62%, as hidrelétricas geram mais de 60%, ou quase 62% ou mais de 60%, tanto faz, pode colocar sim essa resposta aí. Ok? Então, um minutinho aí para vocês responderem. Nós vamos estar passando aqui a pouquinho para a questão 8. Agora eu vou minimizar de novo porque parece que está havendo uma solicitação de entrada em sala, tá sim. Bom dia, nós estamos na página 37, nós vamos agora para a questão 8, respondendo as questões do livro positivo, ok? Vamos lá. Hoje, pelo que eu percebi, todos que quiseram entrar conseguiram entrar em sala, tá bom? Então, vamos lá, vamos voltar para o slide. Então, vamos dar continuidade, tá gente? Aí está a resposta, vamos passar o slide, aí está a resposta, tem um negocinho na frente, eu já falei que a outra está lá atrás, então vamos continuar. a outra fala assim, em qual município e estado se localizam as centrais nucleares brasileiras? Quais são os problemas relacionados a essa fonte de energia? Então, eu quero que você coloque o município e o estado, as centrais nucleares e os problemas dessas centrais, né? A gente estudou aí, ao longo do capítulo, um pouquinho, falando um pouco da questão da energia nuclear, que aqui no Brasil tem um território específico, fica num local específico aqui do Brasil, né? E que é muito polêmico isso aí, né? A gente já falou da questão do vazamento nuclear, que quando há esse vazamento é muito catau, né? Muitas vezes, porque essa radiação, ela fica por muitos e muitos anos naquele local, causando doenças graves, quando a mesma hora está usando doenças muito graves aí para as pessoas, como por exemplo, o câncer, né? Então, é muito polêmico quando nós temos aí esse tipo de energia. Então, vamos para o próximo slide? Eu coloquei o seguinte, lá na página 35 também. Então, vocês voltem lá na página 35 do Rio de Vocês e acompanhem comigo. A energia nuclear produzida no país vem de uma central nuclear denominada Almirante Álvaro Alberto, localizada na cidade de André dos Reis, estado do Rio de Janeiro. Nela, há duas unidades construção chamada Angra 1, 2 e 3. Enquanto o Angra 1 está em operação comercial desde 1985, Angra 2 está desde 2000. A construção de Angra 3, com uma série de razões, foi paralisada, considerando a quantidade de energia que produz e ocupa uma área relativamente pequena. Contudo, o mundo todo, o receio de acidentes nucleares sempre coloca esse tipo de fonte como potencial perigoso. Então, marquem aí no livro de vocês, estado, olha lá, pode colocar, localizado na cidade, agora não marquei, de Angra dos Reis, estado do Rio de Janeiro. E lá embaixo, porque aí as pessoas têm tanto receio, não esqueci de marcar ali Angra dos Reis, vocês marquem aí, cidade de Angra dos Reis, estado, Rio de Janeiro. Coloquem aí. Bom? Então, marquem direitinho na página 35, eu estou deixando aí exatamente vocês observarem, que está logo abaixo ali do gráficozinho que a gente tem na página 35. Vocês viram que a página 35 foi de extrema importância para essas respostas, né? Então, foi de extrema importância para essas respostas. Então, vamos à resposta. Então, aí está. Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, os problemas estão relacionados ao perigo de explosões e vazamentos materiais radioativos, ou pode colocar, bem parecido com o que está aí com vocês, na página 35, exatamente, o medo de vazamento, o medo de explosão. Isso daí faz com que, isso daí faz com que as pessoas, né, fiquem com medo de estarem próximas aí a essas usinas nucleares. Ok? Então, copiem aí a resposta, quem não conseguiu responder antes, vou dar mais uns minutinhos ali para que vocês possam copiar a resposta, tá bom? Ok? Um minutinho para vocês copiarem a resposta. Vamos lá, então, para a próxima, gente. Depois, caso alguém tenha perdido, a aula está sendo gravada, tá? Eu também, depois, na próxima aula, posso voltar. Vamos para a próxima. A última aí dessa página para o seguinte, quais são os principais impactos ambientais gerados pelas hidrelétricas, né? Então, aí tem um questionamento. A hidrelétrica, elas são muito utilizadas no Brasil, mas essa força de geração de água, ela vai ter consequências, né? Ela não vai simplesmente aí gerar sem consequência nenhuma. Não é porque uma energia renovável, como a gente viu, não vai ter impacto. Na verdade, qualquer tipo de energia gera impacto, né? A gente sabe, por exemplo, que a eólica tem a questão dos pássaros que voam, né? E não conseguem enxergar aquelas hélices e acabam batendo e morrendo ali naquelas hélices. Então, ali é um impacto da eólica. Solar tem alguns fatores aí químicos que acabam se explicando em relação àquela energia que é processada, enfim, algumas relações aí com a atmosfera. E a hidráulica, a hidrelétrica, né? A da água aí também vai ter impacto. Vamos lá? Para o próximo slide. Então, lá na página 35 também, olha o quanto de informações que a página 35 trouxe para vocês. Então, voltem lá na página 35, tem mais coisa para marcar, né? Então, de novo aí, 62%, vocês viram da energia, provém. Então, a água, entretanto, causa impactos ambientais como inundações de extensas águas. E aí, mostra aí nessa página que as usinas normalmente são cercadas de polentas. Por quê? Porque muitas vezes elas vão estar aí, por exemplo, provocando cheias, né? Em vários locais. Então, ela pode provocar cheias em vários locais. Então, vocês marquem aí, tá? Essa partezinha aí da página 35, o livro de vocês, marque direitinho. Todo mundo é uma parte pequena, vocês já marcaram outras partes em cima, na verdade, mendou aí praticamente o que vocês marcaram. Bom? Esperando um minutinho aí para que vocês possam marcar. E vamos à resposta. Então, aí dá a resposta. Inundação, alagamento de vastas extensões, muitas vezes com floresta. Então, eu vou atingir não só a vida humana, vou atingir a fauna, flora também. desses locais que são inundados, porque quando eu provoco lá a inundação, eu não vou estar só atingindo a população que está morando ali. Então, vou deixar mais um minutinho aí para que vocês confiem essa resposta, essa resposta, essa última resposta. Tá bom? Roteiro de aula, eu sempre estou disponibilizando no período da tarde, entre duas e 18, entre 14 e 18 horas. as vídeos que foram gravados na semana passada, eu devo estar disponibilizando para vocês amanhã e as dessa semana, na sexta-feira. eu vou voltar para a sala agora com vocês, eu acredito que todo mundo copiou. Se alguém tiver alguma pergunta, agora pode estar fazendo, tá? se alguém tiver aí alguma pergunta, pode ficar à vontade para fazer pergunta. Essa matéria, assim a gente vai encerrar, na verdade, a questão do livro. É dever, eu sempre faço dever para vocês no roteiro, né? Vocês recebem o roteiro à tarde e recebem dever, tá bom? Então, gente, por hoje é só. Obrigada pela participação de todos, espero que todos tenham conseguido participar dessa vez, tá bom? Até a próxima, então, semana, nós fazemos aula agora só semana que vem, então, até a semana que vem, tá bom? Ok, até mais, tchau.